Dando sequência à nossa série de entrevistas com pré-candidatos a deputado federal pelo Amazonas, a nossa convidada de hoje é a conselheira tutelar e compõe a bancada feminina coletiva do PSD Amazonas, que é composta por Kiki Anjos, Rosália Bernardino, Marinês Paz, Nive Abraão e Adeliane Lobato, que é conselheira tutelar da zona centro-oeste da capital, e que está aqui comigo em nosso estúdio. Seja muito bem-vinda, Adeliane, prazer recebê-la aqui no Real Time 1. Espero que esse momento seja para apresentar muitas propostas dessa bancada coletiva que você está aqui representando. Agradeço o convite, obrigada, Caio. Estamos aqui para falar um pouco sobre a nossa história, quem somos, como é a bancada, como ela vai acontecer nesse processo. E vamos seguindo aqui para que a gente possa também ter esse acompanhamento, que as pessoas possam nos conhecer também. Perfeito. Adeliane, me diz uma coisa. Como é que vai funcionar essa bancada coletiva? Não é uma novidade no processo eleitoral, mas é uma novidade para o público local. Se uma, ou melhor dizendo, se o grupo for eleito, todas têm poder de decisão, como é que funciona? Na verdade, nós, conselheiras tutelares, somos mulheres, mães, guerreiras, aceitamos esse convite. Também procuramos estudar um pouco sobre essa questão da bancada coletiva. É um mandato compartilhado e a gente vai, dentro da nossa organização, buscando formas de como, se eleita formos, com certeza estaremos aí nessa luta, para garantir a nossa eleição. Mas, assim, nos organizamos para que a pessoa, que no caso será a Kiki, que é a nossa cabeça de chapa que a gente fala, vai nos representar no Senado e a gente fica apoiando ela em todos os sentidos. Mas tudo é uma questão de conversa, ainda estamos nessa fase de organização e é um mandato compartilhado mesmo. Tudo a gente decide juntas. Certo. E, me diz uma coisa, há uma possibilidade de rodízio nessas representações em Brasília? Com certeza, né? É como eu falei, a gente está em conversa, em análise, para verificar aquilo que é melhor para o nosso Estado. Certo. Diz uma coisa, por qual razão vocês decidiram colocar o nome à predisposição para concorrer uma vaga lá na Câmara dos Deputados? Bom, o Conselho Tutelar é presente em todos os estados do Brasil e aqui no nosso Amazonas, na nossa cidade de Manaus, nós somos 45 conselheiros tutelares. Nós, mulheres, decidimos aceitar esse convite por entender que a mãe, aquela pessoa que geralmente é a condutora principal da família, não tirando o mérito dos homens, é a que geralmente acompanha o sofrimento das famílias, da casa, da criança e, por esse motivo, a gente aceitou. Por entender que a gente também vive um pouco dessa realidade e a gente acompanha no nosso dia a dia o sofrimento das mães, das famílias e, acima de tudo, das crianças. E a gente percebe também a falta de implementação de políticas públicas voltadas para a criança e para o adolescente. Então, a gente, enquanto conselheiro, a gente consegue atuar até um certo ponto. A partir dali, a gente depende de outras instâncias, que é o poder público. Por esse motivo, por entender que precisa melhorar, que a gente precisa de políticas eficazes na área da infância e da adolescência, é também da família, porque é da família que surgem as crianças, a gente se colocou à disposição da comunidade, da sociedade, para tentar trazer para a nossa região, para o nosso Estado, melhorias que beneficiem principalmente a criança e o adolescente. Adeliane, me diz uma coisa. Quando você se propõe a concorrer a um cargo como esse, é preciso sair de uma capital onde está delimitado, em especial a zona centro-oeste, a atuação de uma conselheira tutelar. Como é que está a bancada coletiva atuando no interior do Estado? Cita para mim aqui três municípios, por exemplo, estou falando três municípios, mas fique à vontade, que a bancada está atuando com mais força para criar uma base eleitoral mais consolidada. Bom, nós temos aqui uma conversa, nós já visitamos alguns municípios no nosso Estado, temos conselhos tutelares em toda a região norte, em todo o Brasil, como eu falei, temos aí Tonantins, com um apoio bem forte dos conselheiros também de lá, e outras pessoas que a gente entende como base, que podem nos ajudar nesse trabalho. Temos também em Itacoatiara e em Careiro da Vázia. Certo. E quais os principais problemas dessas cidades que vocês andaram visitando? Bom, nós, se nós aqui da nossa capital, a gente já sente dificuldade em realizar alguns trabalhos que são necessários para a área da infância, o interior sofre muito mais. Às vezes, por exemplo, aqui a gente, hoje, graças a Deus, temos a questão do transporte que está um pouco sonada. Graças a Deus, a gente tem como se locomover, mas no interior eles dependem de lancha. E muitos deles não têm. Não tem como chegar, demora para que a questão das denúncias sejam atendidas. Então, isso daí é algo que realmente precisa ser olhado, porque a criança está sofrendo por um tipo de violação, e como é que o conselho vai chegar até lá? Então, a gente precisa ter esse olhar e esse cuidado também. Daliane, me diz uma coisa. Quanto a bancada vai investir nessa campanha? Bom, nós ainda não sabemos o valor real do fundo partidário, mas com certeza nós iremos utilizar essa destinação desse recurso que vai vir para que a gente possa fazer aplicação na nossa campanha diretamente. Agora, observando as práticas numa política, num momento de campanha, melhor dizendo, dos políticos tradicionais, vocês são todos, a gente olha para vocês na bancada e entende que são mulheres jovens, um rosto novo na política. O que fazer de diferente numa campanha dos políticos tradicionais? Eu acredito que quando o político tradicional, ele já passou por esse processo inicial, ele às vezes deixa de ter esse contato com a comunidade. E nós, no nosso dia a dia, estamos tendo esse contato com aquela família que realmente é necessitada, com aquela família que realmente está precisando de algo. Então, o nosso contato é com esse público. A gente não tem aquela pessoa que a gente vai dizer, olha, você é o líder, você vai lá. Não, nós estamos em contato diretamente com essa família, com essas pessoas. Então, esse é um diferencial. Você começou a adiantar uma resposta anterior sobre a bandeira que você pretende levantar no Congresso Nacional e que ela será, obviamente, vai caminhar pela infância e juventude, a adolescência, a proteção dos menores. Mas como fazer que as emendas individuais de cada parlamentar, no caso da Câmara, cheguem na ponta, cheguem na prática? Que projetos vocês têm? Bom, a gente entende que o papel do deputado federal é, acima de tudo, ter essa destinação das emendas e também fiscalizar, fiscalizar o governo, para onde é destinada a sua emenda. E, no nosso caso, como a gente pensou, diante de tudo aquilo que a gente encontra como deficiente na questão da infância e do adolescente, nós temos dentro dos nossos atendimentos crianças, crianças mesmo, já pegamos situações de crianças de seis anos de idade em situação de drogadição. Então, o que a gente pensa? E encontrar um meio, uma forma de criar um centro que trate essas crianças, porque é uma incidência que está começando a ficar com o percentual alto. Um centro para tratar crianças e adolescentes em situação de drogadição. Nós temos hoje em Manaus um centro que cuida do adulto, do jovem, mas não tem para criança e adolescente. Então, a gente tem isso como referência, porque a gente lidar no dia a dia com crianças nessa situação. E a gente precisa levantar essa bandeira, a gente precisa que isso seja fortalecido e a gente precisa realmente que isso aconteça dentro da nossa cidade, porque não existe em Manaus nenhum centro que trate dessa questão com crianças em situação de drogadição. Se vocês forem eleitas, vocês vão se considerar uma bancada coletiva governista, pró-governo? Na verdade, a gente precisa fazer para o povo. A gente precisa buscar os apoios, com certeza, mas tudo isso é uma questão de análise também. A gente precisa entender o momento e a gente precisa que o povo seja beneficiado, acima de tudo, a população. Vamos olhar agora um pouco para o lado econômico, para o campo da economia. E, certamente, terão debates certos nessa linha a serem discutidos em Brasília. Tirando a zona franca de contexto, quais seriam as outras alternativas que podem ajudar ou contribuir com a economia local, com a economia do Amazonas? Eu acredito que a gente precisa olhar, dentro da nossa região, região norte, nós temos vários campos que podem ser ampliados. A agricultura é algo que vem sendo esquecido. Geralmente, a gente lembra, se a gente olhar para trás, que é as pessoas mais antigas que, geralmente, lidam com essa questão. Mas, se a gente olhar para o ramo da tecnologia, podem também ser ofertados para o jovem formas que ele também possa ter esse cuidado de trabalhar a agricultura. A gente precisa fortalecer isso, porque isso vem sendo deixado de lado. Às vezes, a gente foca tanto na zona franca, mas existe, sim, uma nova forma que a gente possa estar inserindo o jovem na questão da agricultura familiar. Tem muitas famílias que precisam levar o seu produto, precisa ser fortalecida essa questão. E, assim, a gente vê se perdendo. Às vezes, tem jovens, adolescentes que vêm para a cidade porque não tem algo que possa ser proporcionado para eles lá. E essas alternativas, se a gente tiver técnicas, melhorias, com certeza é algo que vem nos ajudar aqui na nossa região também. Certo. E, por falar em alternativa econômica, se acredita que a mineração, o garimpo, a exploração em terras indígenas, madeireiras, são alternativas que podem ser viáveis para o Amazonas? Eu acredito que, no momento, não é nem no momento, tudo precisa de uma organização, tudo precisa ser registrado. Então, da forma como está acontecendo, não. Não é. Precisa de um estudo, precisa de uma análise, precisa de regulamentação. Certo. Quanto ao Executivo Federal, você considera que o presidente Jair Bolsonaro é o pior presidente para o Amazonas dos últimos tempos? Ele odeia os amazonenses? Se formos falar de Zona Franca, a gente pode dizer que sim, né? Mas eu não posso falar em relação aos sentimentos do presidente, né? Eu creio que aquilo que ele está fazendo pelo Brasil, se for a análise dele, que é o melhor para o Brasil, eu não tenho como analisar, como eu falei, os sentimentos dele, né? Mas, para a gente, amazonense, as aplicações, aquilo que ele está trazendo para a nossa realidade, não é bom. Não é bom. Mas, tirando do contexto de Zona Franca, as outras ações do governo federal, ou comissões, ou falta de ação, como você considera o Executivo? Para o Amazonas, eu acredito que o Bolsonaro não tem sido uma boa opção, né? Ele tem deixado a desejar, ele falha em algumas situações conosco aqui, e por esse motivo eu creio que ele não nos representa, né? A população amazonense. Certo. E o seu partido é um partido que, pelo menos no âmbito local, já que o presidente estadual é o senador Omar Aziz, ele tem uma forte ligação com o ex-presidente Lula. Você é eleitora do Lula? Sim, sou eleitora do Lula, defendo essa bandeira. O Lula, quando presidente, a gente teve portas abertas no sentido, assim, de melhorias para a família, a gente teve um crescimento, muitas pessoas conseguiram com que a sua forma de atuação dentro de um trabalho pudesse ser enxergado. Muitas pessoas que têm microempresas hoje conseguiram ter o seu trabalho enxergado, conseguiram evoluir. O que é diferente de hoje, né? Que a gente tivesse as pessoas decaindo. Então, eu sou eleitora, a nossa bancada apoia e estamos junto com ele. Certo. Agora eu vou pedir a tua avaliação política local. Ao observar a gestão do prefeito Davi Almeida, do Avante, qual a tua avaliação da gestão dele? Bom, eu avalio positivamente a gestão do prefeito Davi Almeida. A gente conta com ele em muitas situações, né? O Conselho Tutelar, antigamente, de os anos anteriores, tinha muitas deficiências. Hoje a gente, com certeza, é enxergado por ele, por essa gestão, né? Então, eu avalio positivamente. Quanto à gestão do governador Wilson Lima, do União Brasil, qual é a sua avaliação? Em relação ao governador também, né? Hoje o Conselho Tutelar está inserido de uma forma mais atual, dentro de todas as estruturas do governo, aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente precisa de serviços. Com certeza é oferecido para o Conselho Tutelar, para tudo aquilo que a gente necessita, né? Dentro das nossas realidades, para as famílias que a gente encaminha. Então, por esse motivo, eu também avalio positivamente. Naturalmente, no Amazonas, ocorre um segundo turno para o cargo de governador do Estado. Agora, na tua avaliação política, quem estará no segundo turno ao governo do Amazonas nessas eleições? Bom, pelo que as pesquisas apontam, né? A gente acredita que o Wilson Lima e o Amazonino terão aí, provavelmente, os dois que virão para o segundo turno. Agora, observando o cenário de uma casa do Parlamento, da Câmara Alta, ali do lado, o Senado Federal, será seu colega de bancada, se eleita. Tem dois nomes importantíssimos. Um é o presidente do seu partido, senador Omar Aziz, e um outro nome que aparece nas pesquisas, que é Arthur Virgílio Neto. Você acredita que essa disputa vai ser acirrada mesmo? Eu acredito, sim, né? Mas acredito também que o Omar Aziz é alguém que também está sempre crescendo nas pesquisas, né? Apesar de estar acirrado pelo que a gente acompanha nos interiores, quando a gente visita. A gente percebe aí um grande crescimento também nessa campanha em relação a ele, né? Certo. Agora, Adeliane, me diz uma coisa. Quando você observa esse meio que você está acessando agora, que é a política, você acredita que política virou um balcão de negócio ou essa minha afirmação está errada? Eu acredito que em muitos momentos a gente pode fazer essa análise, né? E para algumas pessoas, sim, mas para aquelas pessoas que são comprometidas, que querem realmente uma mudança no país, que entendem a dificuldade da família brasileira, que entendem a dificuldade da família amazonense, ela não é esse balcão, né? É uma forma de a gente poder oferecer melhorias e condições para as famílias que realmente acreditam, né? E que buscam, de fato, algo melhor para a sua casa, para a sua família. Certo. Por fim, Adeliane, você acredita que o Brasil fica melhor, o Brasil fica pior, seja com o Lula, seja com o Bolsonaro, seja com o outro candidato? Você acredita que o Brasil, há uma esperança para o país ou essa esperança está muito, muito distante? Eu acredito que todos nós temos uma ferramenta nas nossas mãos, que às vezes a gente utiliza de forma errada ou não, se depende do ponto de vista de cada pessoa, né? Mas que nas eleições a gente pode, sim, mudar a realidade das pessoas. Então, assim, eu acredito que independente das nossas escolhas, da sua escolha, da minha escolha, é possível mudar, né? E essa mudança depende de cada um de nós. Perfeito. Adeliane, muito obrigado. Obrigado, obrigado mesmo por ter disponibilizado um tempo para vir aqui ao Real Time 1. Te agradeço, assim que a bancada coletiva for confirmada pela convenção do PSDB, como uma bancada que vai, de fato, concorrer às eleições para deputado federal aqui no Amazonas. O espaço está disponível para vocês retornarem e apresentarem mais propostas. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, né? Agradeço também a gente ter essa oportunidade, poder falar um pouco, de nos apresentar, e de colocar o nosso nome à disposição, porque muitas pessoas também acreditam e confiam no nosso trabalho. Perfeito. Eu conversei com a Adeliane Lobato. Ela representa a bancada coletiva de conselheiras tutelares do partido PSDB do Amazonas, na disputa para deputado federal aqui no Estado. A você, internauta, meu, muito obrigado. Obrigado mesmo. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1, e também distribua essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho